O que é a Perna? 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 Vem ligar. Vem ligar do lado, né? Dá a perna. Vai dar a joelhada. Nossa, não. Então, vai nos amando agora, afasta-nos da mão, chute, sem proteger, chute, sem proteger, na costela, outra perna, na cabeça, vai do outro lado, chute para cima, outra perna, outra perna, apenas, não se mais, ok, 2. 4. Foi bem tranquilo, antes coisa, na cara muito mais joelha afasta 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 cotovelo aqui outra outra duas um dois um dois um dois joelha pra proteger caiu ganja ganja Fale a 1. Fale a 1. Shoot! 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 Put it out. A 1. audiences. Mais alto, mais alto, mais alto, mais alto, mais alto. Aí, a parte, puxa o braço, empurra, puxa o braço, gancho, 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 gancho. Do outro lado, do outro lado. Sobra o lado, o outro lado. Isso. E aí 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 comriz O joelho, o joelho Chute e rodar Chute Você dá assim, ó De lado Vira de lado e faz assim, ó Com o calcanhar Vira de lado Assim, vai Roda e com o calcanhar, vai No queixo do meu No queixo do meu Vai Assim Pra cima, assim Com a perna A outra Opa Parece que pega Eu quero no cap down No cap down Quase que pega Eu ia ficar Vai 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 Vira de costa Lascou Perdeu Perdeu Um, dois, três Não pode virar de costa nem de lá Não pode Jogando, jogando Soco, soco Soco, rodado Estou pro lado Chute Do outro lado Não, outra perna, rapaz Outra perna, vai Levanta, levanta, levanta Pronto Pronto Acabou, treino Acabou Boots